E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex Coimbra e no vídeo de hoje vou falar sobre a importância de você possuir algum repertório próprio para não correr o risco de virar um capacho ideológico de outras pessoas. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e hoje vamos falar sobre ideologia e programação neurolinguística e todo esse conteúdo que às vezes eu trago aqui voltado para cultura, tá bom? Então, você sabe que aqui é um canal sobre cultura, tecnologia e marketing, então eventualmente trago aí temas relacionados à cultura e marketing além dos games aí que vocês estão acostumados. É importante a gente jogar, mas é importante também a gente ler. E é sobre isso que eu vou falar hoje, então assiste aí, não desligue, espera até o final para você entender a mensagem aqui desse vídeo. Normalmente eu peço like no final do vídeo, mas aí acaba tendo pouco like, então se você puder já deixar um like desde o começo, vou ficar muito feliz, enfim, se inscrever no canal e eu vou agradecer demais. Bem, o vídeo de hoje começa pelo meu Facebook. Eu estava lá navegando na minha timeline, eu me deparei com uma publicação de uma pessoa que era um artigo e essa é uma pessoa que normalmente não publica nada sobre política, não fica entrando em questões ideológicas, então eu pensei que pudesse ser um artigo bem interessante, que pudesse me somar a alguma coisa. Entrei no tal do artigo e me deparei ali com uma propaganda socialista pesada. Eu não vou falar qual é o nome do artigo, nem vou falar qual é a pessoa que postou isso, porque eu não quero expor ninguém, nem quero ficar entrando nesse mérito. Mas era um artigo que tinha ali uma propaganda clara, respeitando todo um processo neurolinguístico, assim, que faz com que as pessoas que queiram demonstrar algum conhecimento, assim, um pouco mais sofisticado na internet, se identifiquem com aquele artigo e multipliquem aquilo nas redes sociais, porque aquilo confere, assim, um ar de intelectualidade quando você pensa daquela forma. E é justamente esse o perigo de você não ter repertório na hora de poder criticar alguma coisa que você lê, ou alguma coisa que você assiste, ou alguma conversa que você tem. Aí pior ainda que o artigo eram os comentários ali na área de comentário do artigo, porque ficava uma guerra ali dos dois lados, das pessoas que concordavam com o artigo e das pessoas que discordavam do artigo, cheio de argumento ad hominem, assim, todo mundo tentando justificar as próprias escolhas, atacando o outro e não necessariamente defendendo aquilo que pensa. Esse é mais um sintoma aí do quanto a falta de repertório na hora de você dialogar, ou na hora de você criticar algum conteúdo, algum contexto, o quanto a falta desse repertório pode te transformar num banana ideológico, que fica ali pregando uma coisa, lutando contra outra coisa, sem necessariamente saber ao lado de quem você está lutando, contra quem você está lutando, você simplesmente quer ser ouvido, você simplesmente quer ser reconhecido como uma pessoa culta, uma pessoa sofisticada. E é a partir desse motivo que eu venho aqui trazer uma sugestão. É preciso e necessário ler, mas ler muito. E não estou falando para você ler nesse mês O Pequeno Príncipe, aí daqui a dois meses você lê 50 Tons de Cinza, aí daqui a três meses você lê um Harry Potter, e daqui a dois meses você lê um outro livro da moda, e aí você pensa, bom, tudo bem, estou lendo aqui, eu leio cinco livros por ano e está ótimo, né? Isso num cenário bom, porque hoje em dia ler cinco livros por ano parece uma coisa muito boa, mas não é. É importante que você leia esses livros também para didáticos, lógico, porque isso afeta a nossa criatividade, isso nos ajuda em alguns momentos a nos estressar, a relaxar, e isso aí faz parte do hobby das pessoas. Não tem problema nenhum ler esses livros, mas é importante também ler sobre política e sobre história. E não é só isso, vem outro ponto muito mais importante. Jamais ler somente aquilo que concorda com você. Você tem que ler tudo de maneira variada, que discorda do seu ponto de vista e que te incomode, te desafia a questionar os seus próprios valores ideológicos. Se você começar a ler as coisas que desafiam você a sair do seu lugar comum, para pensar fora dessa sua caixinha, você vai ficar incomodado, a princípio você vai ter raiva das pessoas que pensam diferente, você vai ter ódio, você vai querer falar um monte de porcaria, mas é importante ler variadamente coisas que discordem de você, porque só assim você vai poder ou continuar acreditando naquilo que você acredita de maneira verdadeira, afinal de contas você conheceu o outro lado da história, você tem agora repertório suficiente para acreditar que aquilo que você pensa é realmente o melhor, ou você acaba virando para o outro lado, porque você percebe que do outro lado tem ideias melhores, ou ideias que você achava que não tinha, ou porque você achou que de acordo com o que você ouviu a vida inteira, o outro lado era assim e na verdade ele não é. Por isso é importante a gente ler variadamente coisas que reforcem aquilo que a gente pensa, lógico, a gente pode e deve ler coisas que concordem com a gente, mas também ler coisas, e não uma ou duas coisas, mas várias coisas de variadas formas, que discordem do nosso ponto de vista. Eu faço aqui um destaque de três motivos específicos do porquê você deve ler coisas que discordem do seu ponto de vista ideológico. O primeiro deles, o mais básico, o mais fácil, o mais simples, é para que você não viva na tal da bolha ideológica. Você não pode pensar que o mundo se resume à forma que você pensa, você não pode achar que as pessoas que pensam diferente de você estão erradas, porque as pessoas estão vivendo numa outra bolha diferente da sua, porque às vezes a outra pessoa que está naquela outra bolha pensa o mesmo de você, e na verdade são duas pessoas mimadas vivendo em duas bolhas diferentes. Outro motivo importante para você ler coisas que não concordem com você, é para que no momento que você se deparar com um artigo, com uma alta carga ideológica, você não corra o risco de não perceber o viés de doutrinação que aquele material tem. Portanto, se você não possui esse repertório para identificar esse viés ideológico, se o conteúdo vier ali de uma forma bonita, bem escrita, bem redigida, com uma oratória perfeita, você corre o risco de comprar aquela ideia sem questioná-la ou sem criticá-la, simplesmente porque ela reforça tudo aquilo que você já pensa. E o terceiro motivo que eu destaco aqui é que, se você não tem um repertório, ideológico variado, você corre o risco de se deparar na sua escola ou na sua universidade com um professor militante que vai te vender uma ideia e você não vai ter condição de criticar o que ele está vendendo para você, não vai refletir por si só e vai acabar comprando as crenças pessoais daquele professor. O que é um perigo, porque você precisa sim ter um professor que pensa assim, um professor que pensa assado, para que você, dentro da sua condição intelectual, consiga refletir o que é de fato melhor para você e o que é de fato melhor só para o professor que te falou sobre aquele tema. E um adendo muito importante, isso tudo independe se o artigo que você leu ou o professor com quem você teve aula é capitalista, é socialista, é liberal, é conservador, é progressista. Se você não tem uma carga intelectual, cultural mínima para filtrar as informações que você recebe, você corre o risco de comprar o discurso que vier em uma embalagem mais bonita, mais bem preparada e que for pregado de uma forma mais competente dentro da programação neurolinguística do seu transmissor e você vai ser um cordeirinho na mão dele que vai pensar, meu Deus, como eu estou inteligente agora, como eu nunca pensei nisso. A coisa mais perigosa que tem é quando você reflete como eu nunca pensei nisso antes. Porque é justamente isso que a programação neurolinguística quer fazer com você. Que é que você pense em coisas tão óbvias que você justifique aquilo com o seguinte argumento. Isso é tão perfeito que como eu nunca pensei nisso antes. É aí que mora o perigo. Olha, tem uma certa idade na vida da gente, geralmente na adolescência, que a gente pensa que o mundo é ruim, que a gente pensa que o mundo precisa mudar, que a gente vai mudar o mundo. Então, como a gente ainda é adolescente, normalmente a gente não tem uma base muito bem construída ali, cultural, ideológica, e como a gente tem muita energia na juventude, a gente tem muita vontade, a gente tem engajamento, mas não necessariamente condição de criticar o que a gente está defendendo, então a gente acaba comprando as ideias mais fáceis, que são aquelas de tipo, você é jovem e você vai mudar o mundo, porque os mais velhos já estão cansados, eles já estão desanimados, eles já estão sem motivação para mudar o mundo, então o mundo depende de você que é mais jovem, e aí você acaba comprando todo aquele argumento, toda aquela justificativa, toda aquela ladainha, você vai mudar o mundo, você tem que lutar contra as injustiças, você tem que lutar contra tudo isso que, esse estado de coisas que a gente já conhece. E normalmente, em geral, os nossos pais, eles não pensam como a gente, porque eles já são mais velhos, então a gente justifica que o fato deles serem mais velhos, eles já estão cansados, já estão alienados, e aí a gente vive uma guerra dentro de casa. O filho começa a achar o pai careta, o pai começa a achar que perdeu a rédea sobre o filho, e eles já não se comunicam mais, porque um está falando uma linguagem, o outro está falando outra linguagem, e na verdade a gente acaba não dialogando, a gente só vive numa guerra fria mesmo, dentro de casa. Daí o tempo passa um pouco, o sujeito entra numa universidade, numa faculdade, aquele senso que ele tem de cultura e de intelectualidade vai expandindo, porque ele pensa que ele está crescendo na vida intelectual, ele pensa que ele está adquirindo novos conhecimentos, que ele está superando a média das pessoas, ele está ficando acima do cidadão mediano, e com isso ele vai reforçando as mesmas crenças que ele já traz ali desde a adolescência. E isso tem se tornado cada vez mais frequente, porque hoje em dia você tem acesso à faculdade muito mais fácil, através de PROAC, através de FIES, através de faculdades à distância, e cada vez mais pessoas vão entrando nesta bolha. E olha o perigo aí, o perigo que existe nessa crença completamente ilimitante do sujeito que acha que porque concluiu o ensino superior ficou imune a pensar diferente ou imune a comprar o argumento ou ser persuadido por alguém que pensa diferente. A verdade é uma só, quanto mais você convive com pessoas que consomem o mesmo conteúdo que você, mais limitado intelectualmente, você vai ficar. E isso independe da ideologia que você prega, independe. Então, mais uma vez, é importante e necessário que você leia livros, artigos, assista palestras e todo o conteúdo possível sobre a ideologia que você não concorda. Se possível, ler também e pesquisar sobre programação neurolinguística. Essa é a única forma, a única forma de você expandir os seus horizontes, identificar o que é útil, identificar o que é inútil, e formar a sua opinião sem precisar comprar a ideia que vem numa embalagem mais bonita, de alguém mal intencionado ou até mal preparado, porque isso está cheio na internet, de gente que constrói um texto bonito dentro do contexto da programação neurolinguística, de alguém que até possua um repertório ideológico, e você que é um cordeirinho nesse mundo, que acabou crescendo desde a adolescência com a mesma crença, sempre reforçada pelos seus amigos, pelos seus professores, pelas coisas que você leu e assistiu, aí você acaba o quê? Se deparando com uma pessoa que escreve um texto daquele bem simples, bem raso, bem lugar comum, você compra aquilo, você distribui aquilo na internet e reforça a sua crença pessoal de que você é intelectual, de que você está fazendo um bem para o mundo, quando na verdade você está sendo nada mais, nada menos do que um gado. A propósito, é importante também lembrar que eu tenho um vídeo aqui no meu canal, e o vídeo está aqui na descrição, que é um audiobook sobre programação neurolinguística. É importante que você ouça esse audiobook, ele tem por volta de 50 minutos, ouve esse audiobook, compreenda todas as formas de persuasão que existem atualmente, para você conseguir identificar quando algum ser do pântano vier tentar te convencer de coisas que você de repente não quer comprar, mas que você acaba comprando simplesmente pela vontade egoísta de parecer inteligente. Tá certo? Então, depois você me conta aqui embaixo se você assistiu o vídeo até o final, você me diz o que você pensa sobre esse tema, se você costuma ler, ou se você acha que ler é muito chato, se você lê coisas de gente que pensa diferente de você, ou se você acha que quem pensa diferente de você não tem moral, e não deve ter a honra de ter uma pessoa tão inteligente como você lendo as matérias, os artigos, os livros dessas pessoas. Me conta tudo o que você pensa, mas sempre com bastante responsabilidade, com bastante maturidade, para que não vire um debate raso, para que não vire uma briga idiota, como acontece em alguns vídeos aí. Tá bom? E eu volto em breve por aqui com mais vídeos sobre cultura, tecnologia e marketing. Tá bom? Espero você no próximo vídeo, a gente se vê em breve por aqui. Forte abraço. Tchau. Tchau.